Fala aí galera, beleza? O Alex na área Trazendo pra vocês mais um vídeo marotinho aqui de Fortnite E é o seguinte rapaziada, vou mostrar pra vocês uma localização onde vocês vão encontrar, tá? O Kamehameha, beleza? Nova atualização, trazendo de volta aí o Kamehameha E o mais legal é que tem o Kamehameha mais o Deco Smash, mano Então imagina aí a treta que vai ser, tá? Bom, é o seguinte, assim como o Deco Smash, você vai poder comprar, tá? Eu não sei se dessa vez ele vai dropar aquelas cápsulas como ele veio da primeira vez Eu não sei se vai ser assim Porém rapaziada, aqui ó, onde eu estou, aqui no mapa Bem nessa localizaçãozinha aqui, ó No fundo da Cidadela, bem aqui, tá? Nessa ilhazinha, nesse local aqui, ó Onde eu tô, tá? A Cidadela vai ter essa maquininha aqui Você pode vir e comprar a Nubem Voadora e o Kamehameha, os dois aqui, tá? Em uma dessas lojinhas aqui Lembrando que, rapaziada, é claro, vai ter em outros lugares do mapa Vai vir em drops também Porém, eu sempre gosto de gravar esses videozinhos Pra poder ficar mais fácil pra vocês acharem as coisas, tá? Pra vocês brincarem aí e usar durante as partidas, beleza? Então, é isso, guys Se esse vídeo te ajudou, me ajude também, rapaziada Com seu like, inscreva-se aqui no canal E compartilhe o vídeo com seus amigos, rapaziada Isso mesmo, é muito importante E o nosso código de apoiador, que é o A, letra 5 Gameplay Assim você vai estar me ajudando bastante, beleza? Então, ó Saudade de usar a Nubem Voadora, mano Que top, hein? Show de bola, rapaziada É isso Vou ficando por aqui Aquele abraço Falou, valeu Até a próxima Tchau Falou, galera Fui Tchau, bojo Tchau, tchau